Jornada Mestres do Amanhã. As inscrições continuam abertas e nós aguardamos a sua participação. Estamos na IAD freiriana desenvolvendo uma série de atividades rumo à celebração do centenário de Freire e dos 30 anos de existência do Instituto Paulo Freire. Jornada Mestres do Amanhã é uma realização neste contexto do centenário de Freire, da preparação do centenário de Freire. Venha conosco, a melhor forma de homenagear um autor é refletir sobre sua obra, seu pensamento. Vamos juntos pensar como cada um de nós pode ser um mestre do amanhã. Participe da jornada. Contamos com você. Divulgue. Obrigada.